Música Olá Prifol, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu top 5 produtos favoritos do momento Produtos de beleza E eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje Já vai se inscrevendo aqui no canal, deixa o teu like Me acompanha nas redes sociais, Instagram, Facebook, Pinterest Tudo pra minha andressa oficial, tá? E acompanha o blog pra ficar sempre por dentro dos posts novos Todo último vídeo de mês era vídeo de favoritos aqui no canal E tem um tempo que eu não gravo, então eu quero saber se vocês gostam de vídeo de favoritos Se vocês gostarem, me conta aqui nos comentários Porque eu volto postando todo mês o meu top 5 favoritos do mês, tá? Enfim, chega de blá 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 Vamos para os meus queridinhos do momento Vamos lá O meu primeiro produtinho favorito é de cabelo É esse aqui É o ativador de cachos Da linha SOS Cachos Azeite de oliva da Samline Ele é muito maravilhoso Tem vídeo nas minhas redes sociais sobre ele Os principais ativos dele é azeite de oliva e óleo de argan Ele é muito maravilhoso Tem post completinho no blog sobre ele pra vocês, tá? Um tipo de produto que entrou pros meus favoritos é o esmalte Muito tempo que eu não usava esmalte Mas agora eu tô testando fazer esmaltação em gel Pra poder colocar como serviço pras minhas clientes E eu quero indicar pra vocês Esse aqui da Lirió Ele é um esmalte em gel Pra você poder usar ele Você tem que ter uma cabine leg ou uva, tá? Que ele só seca assim E esses dois em especial Que eu tô mostrando pra vocês É o que tá aqui nas minhas unhas Ó Tem um vídeo que eu postei aqui no canal Mostrando todos os esmaltes que eu comprei Então eu tô amando esses dois Espero fazer resenha no blog Bem detalhadinha sobre ele Porque ele é muito maravilhoso Mais um favorito é essa paleta aqui É a paleta The Flowers Da Ruby Rose Ele tem cores lindas Cintilantes Com brilho Opacas E tem um primer aqui É incrível esse primer Muito bom E todas as cores também são bem pigmentadas Ó Ó Tão vendo? São muito maravilhosas Também tem vídeo lá no meu Instagram E na minha fanpage No Facebook usando essa paleta Ela é maravilhosa Ela é incrível Eu super recomendo Dá pra você fazer vários tipos de make Que é bem coringa É bem compacta essa paletinha E dá pra você levar na bolsa e tudo mais Então eu super recomendo Essa base aqui Da Ruby Rose A Soft Matte Ela também é maravilhosa Ela é baratinha Ela adere super bem à pele Não marca as linhas Ela é super confortável de usar Tem uma cobertura maravilhosa E ela fica bem sequinha na pele Bem confortável como eu falei E dura muito na pele Tem resenha no blog sobre ela Também tem vídeo Nas minhas redes sociais sobre ela Ela é muito boa A textura dela também é muito fácil de espalhar E por último Quero indicar pra vocês Esse Gloss aqui da Ruby Rose Tá? Ele é Gloss com cor Sai o post de receita também no blog Nas minhas redes sociais Que... Enfim Eu tô apaixonada Tanto por essa cor rosinha aqui Ó Quanto por esse nude aqui Ó É um nudezinho O nude é a cor 65 E o rosinha é a cor 45 Tá? É maravilhoso Eu também super recomendo Então é isso meus amores Esses são os meus favoritos do momento Eu fui bem breve falando sobre cada um deles Primeiro porque Tem post completinho sobre eles no blog Além de que a bateria da minha câmera está descarregando Então foi por isso que eu falei bem rápido Tá? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês já conhecem algum desses produtos E já usaram Me conta aqui nos comentários Qual a tua experiência com ele A gente tem encontro marcado aqui no canal Toda quarta e todo domingo E no blog Toda segunda, quarta, sexta e domingo Tá? Um beijo Fiquem com Deus Queim na paz Até o próximo vídeo Tchau, tchau